O Bispo de Porto Nacional, Dom Romualdo Matias, recebeu na manhã de hoje, numa sessão solene na Assembleia Legislativa do Tocantins, o título honorífico de cidadão tocantinense. O autor da proposta foi o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Antônio Andrade, que expressou a sua satisfação. Tive a honra e o prazer de homenagear Dom Romualdo. Sou o autor da propositura, do reconhecimento dos relevantes serviços prestados a ele. A gente sabe da importância que é Dom Romualdo para o Tocantins, em especial para a Porto Nacional. E fui autor do título de cidadão tocantinense. Ele, que é um polonês que veio aqui para o Tocantins, está fazendo a evangelização no nosso Estado, em especial na nossa querida cidade de Porto Nacional. Os nossos agradecimentos. Pedir a Deus que possa abençoar. Pedir a Deus que possa proteger Dom Romualdo e agradecer a ele pelos relevantes serviços prestados ao nosso querido Estado do Tocantins. Na sua fala, Dom Matias expressou o sentimento de gratidão. Isto me emociona, mas como já falei, na uma outra oportunidade, entendo que na minha pessoa se está homenageando a Igreja Católica, principalmente da Diocese de Porto Nacional, que já há 100 anos está atuando nestas terras do antigo norte de Goiás. E não somente na dimensão religiosa, que, intrinsecamente, essa dimensão é a nossa missão, mas desenvolvendo esse trabalho na dimensão social, principalmente na educação e na assistência dos mais necessitados, mais pobres. Queremos continuar esta missão e essa homenagem nos incentiva ainda mais a trabalhar formando os preceitos morais a partir do Santo Evangelho, do comportamento do povo e também trabalhando para as pessoas que são confiadas ao nosso ministério e pelejando para aqueles que mais necessitam. Muito obrigado. O padre Eudinei Carneiro fala da importância para a Diocese de Porto Nacional, o reconhecimento do trabalho de Dom Romualdo. Olha, é um momento muito importante para a Diocese de Porto Nacional, essa homenagem do título de cidadão honorífico ao nosso pastor, ao nosso bispo, Dom Romualdo. Não é uma homenagem exclusiva ao bispo, mas também a toda a trajetória, toda a história da nossa Diocese e também todo o envolvimento do Dom Romualdo. Então, que Deus abençoe os parlamentares, os deputados, especialmente o Tonho Andrade, que foi autor dessa propositura. Para nós, enquanto igreja, é um momento de interação com a Casa de Lei, que representa também o povo tocantinês. Parabéns a Dom Romualdo, parabéns a todos que vieram e que foram homenageados também nesta manhã. Aqui conosco o padre Eudinei e também o Paulo Sérgio. Foram homenageadas 28 pessoas, dentre elas Sérgio Giatti, presidente do Sindicato Rural aqui de Porto Nacional. É muito importante receber esse título. Meu nome é Sérgio Augusto Giatti, todo mundo conhece. Estou muito orgulhoso de poder fazer parte desse grupo forte, pessoas que estão recebendo esse título hoje. Eu estou no meio, estou muito orgulhoso e satisfeito por os deputados acreditarem em mim e botarem essa homenagem que eu estou tanto orgulhoso de poder receber. Esse momento foi muito importante, essa homenagem ao José Iramar, porque deu visibilidade ao movimento negro no Estado. Porque Iramar foi uma pessoa que, todo o trabalho dele foi um trabalho de visibilidade ao povo negro. E hoje ele recebe essa homenagem, o que significa muito para a população negra no Estado. Obrigado. 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 Obrigado.